29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Bom dia, galera. Bora iniciar mais um videozinho pro canal, né? Se liga. Quem tá chegando agora não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte e compartilha com os amigos. É isso aí. Vamos ali fazer uma carradinha mais o síndrome, né? 4h40 da manhã agora, um pouco mais, né? Agora eu saio escanheiro. Depois eu vou gravar pra vocês tudo sobre esse caminhão. Tudo, tudo, tudo. Anelzinho de avião. Aí eu sou acostumado a entrar aqui, mas correndo. Falou, turma? Então é isso aí. Já compartilha o vídeo aí com o amigo, deixa o seu comentário que é muito importante pra gente. Rapaz do céu, posso abençoar cada um que tá assistindo aí. Tamo junto. Bora cuidar, né? Não, deixa e dê o likezinho. Aí, galera. Fio da peste. Frio da peste. Você tá com frio não, senhor? Hã? Eu dei a brusa. Ó. Que dia nós paramos aqui, galera. Ele me embarulhou e falou assim, Né, porque essa meu carro aqui não tem bola e não sei o quê. De jeito eu não tô no padrão da firma. É isso mesmo, senhor? É, é isso mesmo. Aquele dia também deve estar com 11 mil quilos, hoje tá com menos. Aquele dia tá com 7. Mas mesmo assim, ó. Aquele dia tava tudo dobrado pra trás, tadinho. Fica lá atrás, Alice. Aí. Agora sim, véi. É isso mesmo. É. Ó o tamanho do para-chocão, galera. Olha lá. Ó o tamanho do para-chocão do caminhãozinho 3x4. Solf. 38 mora. 38? É. E o Rodrigo, que se contar que esses dois separadores lá, dá 40 mora. Ah, não. Eu ia falar isso. Tem que ter pelo menos 40. Ah, você falou do fecho contra fecho? Isso aí. É isso mesmo. Vamos ali tomar um cafezinho, né? E no próximo vídeo eu vou gravar pra vocês... A Crocodila. A Crocodila. É, isso mesmo. Olha lá, é, que quina dúvida. Não, agora ficou de quina. Tem que respeitar. Lá, ó. Vou dizer só uma coisa. Pra não dar confundado, tem que ter sangue no olho. Tem. O cara falou que é pra me chamar ela de jabiroa. E depois que reformar, vai chamar ela assim? Não. Não. Ela vai tomar um tratamento. Ela vai... Comprei um 103, ela vai virar o preço de dois. Tá entendendo, não? Aí o Dinei chora. Bora tomar um café, né? O Dinei. Olha o Chuck Norris aí, ó. Hã? Lá de Dapervi não encontrou o homem aí. Na madrugada. Olha lá. Olha o carrão do homem lá, ó. Então, onde você é, meu? Fala aí seu nome. Dapervi, São Paulo. E aí, ó. É nóis, Jarrinha. Galera, dizer que mora lá perto do Aparabarra, lá do... No Causa. Isso aí. Amigo do Will, do Gui. O cara tudo abandonou nós aí, ó. Boquinha. Boquinha. Moisés Placa. Boquinha, acho que é porque tá dormindo demais. Olha a plaquinha do Moisés Placa aí, ó. Essa aqui é a dele? É. Pegou. E aí fez a outra agora, né? Fez a outra, só que... O outro aí não... Prefiriu lavar o carro 15 vezes do que trocar a plaquinha. E agora tá no grau? A altura? Se liga. Ah, olha só o festival. Fiz do cabrudo. Tem que pintar, hein, galera? Não pintou ainda não. Então o povo começa. Só falta pintar. Só falta pintar. O que falta é botar na minha frente e eu te dou um vento. Tá entendendo ele que sem bluj de frio não, que parece... O cara não tem carro, só pelo. Todo dia, ai, que frio, que frio. Tá indo no maior calor. Ele tá indo doidado. Bora se jogar então, meu truto. A satisfação aí. Tamo junto. É nóis. É, isso mesmo? Paim tá ali não, só paim tá na cidade. Paim tá na cidade. Já, pô. Que que o TTM vai lá, olha a tocada do carro com moleque mais gostosinha? Fundo alto que fala. A Gabina tá meio que cana, assim. O caboclo tem que ter, sei, tomar um Doflex. É conforto, fica em casa. É, isso aí. Lá no sofá, né? É, isso mesmo, isso mesmo. Vamos se jogar. As mulas. Só a cara andando uma mula trincando de barro. Não, barro não. Se eu tivesse no grau, quem ia tá aqui. Só não tem jeito, é só carrega na roça? Não, não quero não. Carregamento tem que ser só às vezes na roça. Aí é? Aí é. Pois pronto. Ah, não vê? Redinho, ó. Mas se pagar bem, que mal tem. Ó, o cara quando ia vir esse canheiro aí, eu... Ele só não vê redinho, não. Tá mudado. Tá mudado, hein, ministro? Não tem o que fazer, não. Vai ter que instalar a cordinha na... Na C13. É isso mesmo? É isso mesmo. É, agora tem que dar os graus, né? Dia 10 lá no BH, é nóis, Zé. Olha que objeto não identificado. Bora! Tu é doido daí? Cozinhando aqui. Bom dia, galera. Será que gosta? Bom vídeo, só de buzinada. E aí, galera, meu menino. Vou ter essa pista de filmar pra vocês do outro lado. Isso aí, meu menino. Fecha o carro. Ó, passou onde é o tempo. Vem, Marcos. Vamos para o muro, Vossa Avenida. Tá calipando esse carrinho, Marcos? Grave, começa. Prega a mão na buzina. Ó, já começou. Agora vem com o fundo alto. Agora vem com o fundo alto. Aí, meu menino. Lá vai ele. Será que gosta de buzina? Rapaziada, tá isso aí. Finalizar mais um vídeozinho pro canal. Só o na cara aqui. Pai do céu, passou bom só cada um aí. Primeira carrada com o caminhão alto. É o Tudo Sérgio, graças a Deus. Só levar no moleiro ali pra repertar. Faz parte, né? Enquanto você levanta o caminhão. E bora pras próximas, né? Começar a organizar os carros. Foi o evento dia 10 do 7 agora lá em BH. Falou, turma? Então é isso aí. Deixa o seu like. Curtir e compartilhar aí. E o próximo vídeo agora eu vou postar o caminhão novo que eu comprei pra mim. Novo assim, né? Na firma. Tamo junto. E o próximo vídeo agora eu vou postar o caminhão novo que eu vou postar o caminhão novo que eu vou postar o caminhão novo que eu vou postar.